Zudit Dias Jiménez, assessora para as questões e políticas de gênero da UNITEL e deputada da primeira legislatura, disse que para resolver os problemas das mulheres, é necessário que as próprias mulheres estejam em posições importantes, como por exemplo deputadas e outros cargos com poder de decisão, para falar sobre as questões das mulheres. Para ouvirmos o testemunho de uma mulher, vamos acompanhar a entrevista de Miguel Taveiro a Zudit Dias Jiménez. Muito obrigado apresentadora no estúdio. Boa noite telespectadores da rádio e televisão de Timor-Leste. Hoje celebra-se Dia Internacional da Mulher, por isso convidamos para o estúdio a senhora Zudit Dias Jiménez, membro da Assembleia Constituinte e deputada da primeira legislatura de 2002 a 2007 e ex-presidente da organização Rede Feta em Timor-Leste. E atualmente assume a posição como assessora para assuntos relacionados com questões de política de gênero na Universidade Nacional Timor-Lorçai e ativista de direitos humanos na Rede Feta Timor-Leste. Muito boa noite senhora Zudit. Boa noite ouvintes e telespectadores da rádio e televisão de Timor-Leste e caros colegas aqui no estúdio da RTTL. E obrigado por ter aceitado o nosso convite. Como é para si pessoalmente ser mulher em Timor-Leste? Eu sinto o meu orgulho de que posso nascer aqui em Timor-Leste. Então, uma coisa muito especial que eu fui para, já visitei várias nações e também eu vivi um período de tempo para estudar lá em Indonésia, para licenciatura mais de cinco, seis anos. Então, eu queria voltar novamente a Timor, porque o Timor é muito único que eu não posso encontrar em outro país, como a sua cultura, a sua beleza natural, a sua convivência, é muito diferente com outros países. Então é para si, nascer em Timor-Leste é um privilégio. É um privilégio, muito orgulho por isso. E então, enquanto mulher, qual tem sido o maior desafio na sua vida pessoal e profissional? Até hoje eu, como timorense, sempre lutar. Como timorense, como mulher também, sempre lutar pelo lar, pelos espaços públicos. Especialmente, eu não lutei para a mim própria, mas como que se dá a outras mulheres. Podem também usufruir, ficam felizes, ficam tranquilas. É o meu grande desejo para as minhas colegas mulheres como eu. Tentar lutar não só para si, mas para outras mulheres. O bem do Timor, da mulher e do bem do Timor. Para ter direitos iguais aos homens. E havendo reconhecidamente um sistema patriarcal em Timor-Leste, como já sabe. E como acha que se pode aperfeiçoar ou desenvolver a igualdade de gênero em Timor-Leste? Assim, quando falamos sobre patriarcal, é um hábito que tem mais valor ou dá mais valor aos homens. É patriarcado. Então, numa sociedade patriarcado, a mulher tem que enfrentar muitas condições de violência, de discriminações, muitos tipos. Tanto no lar, assim também nos espaços públicos. Mas, para superar ou para ultrapassar esta barreira, temos que estabelecer leis. Então, as leis e os mecanismos vão ser como o passaporte da mulher para ultrapassar uma situação para outra situação. Para ultrapassar a barreira. Então, significa, da sua opinião, será que a mulher enfrenta muitos desafios nesta sociedade? Sim. Numa sociedade patriarcal, claro. Isso, a vantagem sempre é a favor dos homens. Dos homens. Mesmo que a cultura em si dá vantagem aos homens, assim também a própria mulher dá vantagem aos homens. Por exemplo, vai ser... Não só os homens que dão vantagem a si próprio, mas as mulheres também. Por exemplo, a candidatura para o chefe do suco, o chefe de alerno, por exemplo. Normalmente, ou muitas vezes, as mulheres falam... Ah, você que vai para a frente, ele é o nosso irmão, ele é o nosso marido, ele é o nosso pai, então eles que vão. Então, as mulheres continuam e ficam atrás. Então, para ter direitos iguais com os homens, as mulheres tendem a dizer que eu também posso, né? Posso fazer isso, eu também posso ter esse cargo, né? Mesmo que eu possa, mas exigimos um mecanismo. Um mecanismo como um esforço para as mulheres podem ultrapassar esta barriga. Porque numa sociedade patriarcal, é muito difícil para as mulheres terem privilégios ou muitas oportunidades. Muito difícil. Então, em geral, qual é a sua opinião sobre a importância das mulheres em posições de poder? Eu, como mulher, como pessoa que estuda mais para as teorias do feminismo, Então, descobrimos muitas coisas sobre a importância, a exigência da mulher. A mulher não exige o seu direito, mas a mulher tem espaço, como já falamos, no espaço da sociedade patriarcal, da sociedade bem patriarcal. Mas, temos que saber também, como na UNT ali, organizamos a Associação das Mulheres Acadêmicas. Porque sabemos que, além de, podemos ensinar, fazer três princípios da universidade, ensino, pesquisa e extensão, Podemos também oferecer outras coisas para a universidade, para os nossos filhos, para o ambiente da universidade. Não só para fazer três princípios, mas podemos oferecer também outras. Então, significa mulher importante para o desenvolvimento, não só o papel que elas desempenham, mas podem fazer também outros papéis que não estão escritos no seu discreção de trabalho. E, enquanto ex-deputada, e depois ex-presidente da Rede Feto, e agora atualmente é assessora e ativista de direitos humanos, sentiu-se algum desafio de estar nessas posições? Desafios, como já falamos, desafios não só na própria sociedade, mas também nas mulheres. Então, eu, como fui o presidente, primeira presidente das mulheres parlamentares, parlamentares, hoje estamos a organizar também o grupo das mulheres ex-parlamentares. Vamos lá ver, depois de amanhã, podemos nos encontrar no parlamento nacional. Então, aí, para organizar, as mulheres também têm dificuldade. Há as mulheres que têm a mesma visão e o mesmo princípio e a mesma missão para poder andar juntos, podemos avançar juntos, mas tem mulheres que têm dificuldade para inserir no grupo. E tem mulheres também que têm dificuldades para progredir. Então, o que é que faz que a mulher não pode progredir ou não pode avançar? É o próprio conhecimento, é a experiência, e isso dando muito problema para o Timor-Timorense. Por exemplo, no espaço público, na governação, nos ministérios, para ser diretora-geral, por exemplo, ela tem certeza que tem experiência e também a sua habilitação, o seu conhecimento e a sua habilitação literária também tem a ser forte para poder, esta mulher, poder ocupar aquele cargo. Então, significa que as mulheres têm de ter conhecimento para poder competir com os homens? Sim, o conhecimento é muito barreira para homem e mulher também, não só para as mulheres, para homem também. Então, através da formação, através dos estudos, qualquer pessoa pode ter conhecimento para trabalhar quando ela tem confiança, se tem confiança de uma instituição, de alguém, pode trabalhar. Mas quando ela não tem experiência, é a mesma coisa. Esta nação precisa de progredir, precisa de desenvolvimento. Então, precisamos de pessoas certas, pessoas para desenvolver a nossa nação, o nosso país. Pessoas competentes nas áreas? Sim. E especificamente do seu passado como deputada, como sentiu o papel das suas colegas deputadas e qual a importância que acha que tiveram no parlamento? Eu não sei como dizer, eu me sinto orgulho, porque eu posso participar naquela tempo, mas eu me senti também um grande desafio, porque quando inserimos ali, com a nossa própria experiência, com o mínimo que temos, oferecemos para a nação. Então, por exemplo, tem leis, muitas leis também, a Constituição da nossa República, tem leis das bases, muitas, muitas, muitas leis produziram naquela época. Então, o que é que vamos fazer? O que é que temos que fazer? Então, adaptamos muito, tem, teve muitos especialistas, peritos das Nações Unidas, também dos países irmãos e amigos, venham suportar-nos para fazer aquela lei. E o que é que as pessoas normalmente dizem para nós? E nós normalmente votamos com consciência, consciência. Porque o conhecimento em si sobre a lei não temos, mas temos a consciência como timorense, não tomamos necessidades para aprovar a lei, então temos que levantar os braços. Então, muitas pessoas, ah, os deputados vão lá só para levantar os braços. Temos que levantar os braços para aprovar as leis, se não levantarmos os braços, então significa que a lei não passa. Não passa. Então, na sua opinião, é importante as mulheres estarem nos cargos dos deputados para que possam fazer as leis, contribuir as suas decisões para que possa ter a igualdade de gênero em Timor-Leste? As mulheres na vida política, é por representação. Elas vão para lá para representar o povo, mas, acima de tudo, representar as mulheres. Então, mulheres que sabem muito bem, sentir muito bem os problemas das mulheres. Então, como se pode solucionar os problemas das mulheres? São as próximas mulheres, porque os homens não sabem o que é parir, o que é mamar o bebê, por exemplo. Os homens não têm esta condição, mas a mulher tem. A mulher sabe como vai buscar água longe da casa. A mulher sabe como vai cuidar os filhos. A mulher sabe como a falta dos livros, os livros ou os materiais escolares dos filhos. A mulher sabe. Mas o homem só sabe quando as crianças pedem. Por isso, as mulheres estão no parlamento para falar, claro que... Dos direitos das mulheres. Dos direitos de toda a cidadão. Mas as mulheres lutamos para lá com cota de 30% para poder falar sobre a mulher. Sobre a mulher. E hoje sabemos que dia 8 de março é dia internacional da mulher. Que mensagem gostaria de deixar a todas as mulheres neste dia? O tema deste ano é investir na mulher, acelera o desenvolvimento. Então, mulheres, eu sei que somos capazes para... Podemos produzir filhos, como que não podemos reproduzir, reproduzir banana para cripeco, banana para outras coisas, ou batata para outras coisas para vender. E claro que isso não só da nossa parte, mas principalmente o governo, o Estado, tem que não só pôr no espanto como lema. Investir na mulher, mas na realidade as mulheres ainda sofrem dentro da casa e fora da casa. Dentro da lar e fora da lar, há questões de saúde, questões da mortalidade, outras questões da educação. Temos que combater a ignorância. Se alguém não vai à escola, não está bem educado, como que vamos reduzir os problemas que todo mundo luta para a independência. Então, a mensagem tem de ser, como se diz, tem de estudar muito, tem de ter conhecimento para... Sim, a mensagem é assim. A mulher tem que se valorizar para trabalhar mais, para produzir mais e reproduzir mais. E o Estado, é obrigação do Estado, principalmente o governo, para investir nas mulheres e na família. Investir nas mulheres significa investir na família, investir na família significa investir no país. Claro. Então, muito obrigado, senhora Judite, por ter vindo à RTTL para conversar sobre este Dia Internacional da Mulher. Obrigada também pela confiança da Rádio Televisão Timor-Reste. Obrigada. E muito obrigado também aos telespectadores que acompanharam a nossa conversa até o fim. Devolvo agora a palavra à apresentadora no estúdio. Se você tiver informações factuais e não atuais, se inscreva-se no canal RTTL e deixe o botão de notificação. Se você tiver comentários, se inscreva-se no canal RTTL e 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 se inscreva-se no canal RTTL.